Próxima pergunta, como você avalia a terapia do esquema? Qual o melhor momento de utilização? Bom, eu não trabalho com terapia do esquema, eu não tenho um conhecimento muito aprofundado na terapia do esquema O pouco que eu sei da terapia do esquema foram de congressos que eu fui E aí alguns que estavam falando de casos clínicos e tal, eles citavam a terapia do esquema, que é o modo que eles utilizavam Eu acho interessante, acho muito interessante a terapia do esquema Se eu fosse, aliás, eu até pretendo eventualmente me aprofundar ainda mais, fazer outra especialização, outra formação Eu iria ou para a área da terapia do esquema ou para a área da terapia processual do Irismar de Oliveira Que eu acho muito interessante Mas, essa ideia de qual o momento da atuação e tal Uma coisa que eu coloco aqui, que eu sempre coloco, é que as pessoas às vezes tem muito Porque a terapia cognitiva, a terapia cognitiva comportamental é relativamente muito nova ainda Seja no mundo, seja no país também E muitas vezes os psicólogos, o CFS e o Formaso Ficam muito desesperados, querendo sempre mais, mais, mais Ah, então eu vou para a terapia do esquema, eu vou para a DBT, eu vou para a ACT, não sei o que e tal E fica, esquece da base da terapia cognitiva comportamental Porque a base da terapia cognitiva comportamental, ela é muito rica Só ela, se você entender o modelo cognitivo, principalmente o modelo cognitivo genérico, que a gente fala Você consegue entender que ela funciona para todos os transtornos Funciona para tudo, ela explica muito bem, ela ajuda nas intervenções E você pode usar coisas de outras linhas, ou das outras ondas Por exemplo, usar o mindfulness, usar coisas também da terapia do esquema Mas não necessariamente focar simplesmente nessas linhas de terceira onda Então, um conselho que eu dou é Se aprofunde na terapia cognitiva comportamental Entenda mesmo a terapia cognitiva comportamental Porque uma coisa que eu observo muito também, até mesmo nos congressos e coisas assim As pessoas não sabem o básico da terapia cognitiva comportamental Porque parece que já vai correndo para as novas linhas e tal E esquecem do básico, ainda não entenderam mesmo o básico Que é uma coisa relativamente simples Às vezes tenta complicar demais umas coisas que são na verdade simples E fogem demais disso, né Então focam lá, vou buscar terapia do esquema, vou buscar não sei o que E esquece do básico Então, no meu, viajei um pouquinho aqui no que eu estou falando Mas como eu avalio a terapia do esquema, eu acho interessante Não tenho conhecimento aprofundado Como eu disse Uma próxima formação que eu fizer Ou coisas nesse sentido, ou especialização Seria ou em terapia do esquema ou terapia processual Mas atualmente, essa questão do momento da utilização Eu não saberia dizer, porque eu só atuo atualmente com a terapia cognitiva comportamental Quando a terapia cognitiva comportamental do beck mesmo Utilizo algumas coisas de mindfulness e tal E pra mim, atualmente, por enquanto é muito suficiente Não sinto a necessidade de utilizar outras coisas